Guarapari Espírito Santo, março de 2005 Olá querido irmão, há algum tempo acompanho seus trabalhos e quero lhe parabenizar. Peço desculpas pelos erros gramaticais se existentes e a falta de coerência em meu texto. Também quero lhe pedir perdão caso já haja alguma matéria a respeito da minha pergunta, pois a procurei em teu site e não a encontrei. Caso já haja, gostaria de receber o link. Desde já, muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte, como funciona o Lions Club? Qual é o seu interesse realmente? Nós católicos podemos nos afiliar a ele sem problema algum? Há alguma ritualística para entrar para o Lions? Muito obrigado e até breve. Que Jesus Cristo lhe abençoe e os anjos vos protejam. Paz e bem. Prezado Salve Maria Essas sociedades criam uma mentalidade laica, dizem visar a filantropia e para isso aceitam pessoas de qualquer religião, criando assim uma mentalidade relativista e indiferentista em matéria religiosa, o que é condenado pela igreja. São Pio X condenou o indiferentismo religioso na carta apostólica Not Recharge Apostolique, assim como o Papa João Paulo II tem condenado o indiferentismo religioso. São Pio X, no documento citado, condenou o Silom, que se dizia católico, mas que aceitava pessoas de qualquer religião para promover a democracia. Por esse relativismo, o Silom foi condenado. Do mesmo modo, se compreende, então, que um católico não pode se filiar ao Lions nem ao Rotary. O Lions e o Rotary são sociedades pré-maçônicas. Incórdia e asus sempre, Orlando Fedele.